Tá tirando onda Tá tirando onda aí com o meu ex-namoradinho Passou de uma boca que era minha Coitada, já caiu na conversinha Mas eu não tô um bem, parece até replay A gente larga e arruma, por chama passa Se o menino e outra vez Não tô um bem, parece até replay Tá achando que é zero, caiu, mas eu já roubei Ele te veja gostoso, dá um negócio calumoso Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu Ele te veja gostoso, dá um negócio calumoso Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu Mas eu não dou um mês, parece até replay A gente larga e arruma uma trouxa, só passa assim o mínimo e outra vez Não dou um mês, parece até replay Tá achando que é zero carinho, mas eu já roubei Ele te vê já gostoso, não machucando o rosto Quem sendo fui eu, quem sendo fui eu Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira Quem sendo fui eu, quem sendo fui eu Ele te vê já gostoso, não machucando o rosto Quem sendo fui eu, quem sendo fui eu Se ele faz a noite inteira, pede pra falar besteira Quem sendo fui eu, quem sendo fui eu Aprendeu tudo comigo É, mas é... Eu que sei Atirando onda e com o meu ex-namorado É, mas é... A taxa pela veste É desse jeito o vale da minha terra Sanfona no pé da serra e eu não rai ao céu Toda a galera vai dançando no terreiro Imagina o sabor nele e a rua cheia de mel Ninguém resiste, o vai, ninguém o pole Mexe, mexe, pole, pole no pole da balada E a morena é a luta do nada do cara E fica maluca, se entrega apaixonada E me beija, beija, só pra você ver Eu vou virar, tira a roupa Oh lá, do sinal do rosto Vai dançando a noite inteira E no galo e do sinal A gente vai dar amor Cara, só não esquece o choro Carpi, choro, saia inteira E um beija, beija, faz com cerveja Vai virando, tira a roupa Oh lá, do sinal do rosto Vai dançando a noite inteira E a decoração é só desbata na cara que vai dar a luz A choração não esquece, chora, deixa a nossa roteira Bota a pica aqui no meu corpo, garçom, vai Chora, safona velha É desse jeito o baile da minha terra A safona no meio da cegra e a luna é o céu Toda a galera vai dançando no terreiro na gíria do saboneiro e a luz verde mel Ninguém resiste, o baile vem de um pole, mexe, mexe, pole, pole E a glória da barbada e a morena leva um pungado na nuca E fica manuca e se entrega apaixonada E no beija, beija, bota com cerveja vai virando Tira gosto, corolado, gosto com gosto Vai dançando a noite inteira E o rame, bota com gosto, só tá na cara que vai dar a luz A choração não esquece, chora, deixa a nossa roteira E o beija, beija, bota com cerveja vai virando Tira gosto, corolado, gosto com gosto Vai dançando a noite inteira E o rame, bota, coração, dispara E o rame que vai dar a luz A choração não esquece, chora, deixa a nossa roteira Oh, a menina só estão privada, não vem, vem cá Todas as meninas que dançaram aí, por favor, vem ao palco